Na praia, nós dois, sob o claro das estrelas e da lua, a aranha do mar é tão linda com você, toda no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Eventos pela Cidade. Hoje fazendo a cobertura completa da live da nossa Inhumense, Yara Silva. Então fica com a gente que o programa de hoje está apenas começando. Com você, estou daquele jeito, queimando o peito do cão. Mas isso passa, é passageiro, se fosse amor tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão fácilmente, qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas isso passa, é passageiro, se fosse amor tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego, eu fácilmente, qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer. E nós vamos falar agora aqui com a Dama da Noite. Ela que está aqui com o coração a mil, já preparada, com repertório bom pra gente. Fala pra gente como é que está esse coração nessa noite. Meu coração está cheio de gratidão. Eu não esperava que eu podia tanta coisa, como eu estou podendo, uma live com todo mundo, com a galera que gosta, que me apoia, que eu já quero aproveitar pra agradecer. Eu tive muito apoio, eu sou muito abençoada, eu tenho muita gratidão a Deus pelas pessoas e por estar dando tudo certo. Então eu agradeço demais, inclusive ao portal, em Auma TV, pela cobertura, por todo o espaço e é muita gratidão. A palavra é essa. Nós estamos aqui com os mediadores dessa noite excepcional. Nós vamos primeiramente falar com a Isabel. Isabel, como é que está apresentando essa live maravilhosa da nossa cantora Inhumense? Bom, é um grande prazer, em primeiro lugar, né, estar participando dessa live, essa live que é muito especial para toda a população inhumense. Primeiramente pelo objetivo, né, de solidarizar com aquelas pessoas que estão precisando. E segundo, porque nós sabemos que a Yara Silva, ela é uma cantora jovem, é uma cantora de uma carreira promissora. E ela tem muito a oferecer, né, além do talento, essa boa vontade dela. Então a expectativa é de que essa live tenha bastante sucesso. Agora ele, que é expert nas lives aqui de Inhumense, fala pra gente como é que está aqui, como é que está a expectativa para essa noite maravilhosa. Primeiramente, boa noite, Guilherme. É um prazer mais uma vez, né, estar apresentando uma live na minha cidade e com o cantor da nossa terra, né, que isso é o mais importante ainda. Então você sabe que todo projeto, tudo que é novo, causa realmente um certo medo, aquele nervosismo. Mas esse nervosismo é bom, faz parte e realmente é como a Isabel falou, é algo realmente muito esperado. E a gente realmente está com expectativa muito boa em cima desse projeto da Yara, que é esse projeto realmente de solidariedade. Coração dando, coração muito bom, né. Então assim, é um projeto bastante diferente, inovador, né. Só temos uma apresentadora que fez isso aqui na nossa cidade, que foi a Fran e agora a Yara. Então assim, a gente só tem a agradecer por ela, pelo convite, né. E agora eu vou fechar a parceria com a minha amiga Isabel, dividir os palcos com ela. Vai ser algo novo, né, diferente também, né, Isabel? E agora eu vou fechar a parceria com a minha amiga Isabel, dividir os palcos com ela. Momentos de amor, quero com você, momentos eternos, pra tudo que esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chuva de amor e querer. É música autoral, né? É música autoral do Gê cantou. Assim, ó. Pra não me ver chorar, você dizia que me amava a todo momento. Quanto a falsidade de Deus, eu não aguento, eu não quero pra mim esse amor falso, não. Vai doer demais quando você passar dessa porta pra fora. Mas pegue as suas coisas agora e vai embora. Vou tirar você do meu coração. Diretamente de Ipiranga do Piauí, ele que é vocalista do grupo Sinal de Sertão, Edson Mendes, que já conhece a história da Yara Silva, como é pra você estar aqui, vivendo e colaborando e também cantando nessa noite maravilhosa pra ela e pra vocês. Bom, Guilherme, primeiro, boa noite, né, a você e também todo o grupo Inhauma TV, né, que é um grupo que tem dado um grande apoio pra todos nós, né, artistas locais. E pra nós, uma grande satisfação, uma grata satisfação, né, de estar aqui junto com a Yara, seu pai Manuel, né, e todo esse grupo maravilhoso que integra a banda da Yara e que alguns também fazem parte do grupo Sinal de Sertão. Então, pra mim, é uma emoção muito grande, né, e um prazer maior ainda de poder estar junto com a Yara, que é uma amiga, e de poder também participar da sua live, que com certeza será um grande show. E hoje a gente vai apresentar também uma das músicas de minha autoria, o Vaqueiro Ostentação, que já é uma música que está sendo veiculada em todos os canais, né, de comunicação. E a gente está muito satisfeito de receber esse convite da Yara pra poder apresentar aqui o nosso trabalho, né, e fazer essa colaboração especial com essa super live. Rai Lux turbinada puxando seu paredão Hoje tem vaquejada, tem forró e agitação Pulé pra todo lado e uísque de montão Quem foi que chegou? O Vaqueiro Ostentação Ele já vem montado em seu cavalo alazão O boi já tá no brete esteira de prontidão O Vaqueiro ainda ganha um dinheirão Quem foi que chegou? O Vaqueiro Ostentação É sinal de sertão Nós estamos agora aqui com a Elenilda, mãe da Yara E a pergunta que nós fazemos pra ela é o seguinte Como é ser mãe da Yara E como é estar vivenciando esse momento aqui juntamente com ela? Ser mãe da Yara, pra mim, é um privilégio, né E eu fico muito feliz por estar realizando hoje mais um sonho Da vida dela, entendeu? E tem mais a que agradecer por a filha que ela é Não só por ser minha filha, mas por ser uma filha exemplar Pra mim, entendeu? Adoro demais Faço tudo por ela E agradeço a Deus Peço a Deus pra dar tudo certo Pedir a Deus mesmo pra dar tudo certo E agradecer a todos que apoiaram Quem tá apaixonado, é hora de se decorar Nessa noite maravilhosa A live da Yara também conta com o apoio de diversos parceiros nossos Entre eles, primeiramente, o Colégio Alphineumense O local que está sendo transmitido a live, né Foi cedido, então, pra que ela fizesse essa transmissão O NW Drones, que também está aqui presente Fazendo, então, a transmissão com o Jair Os Paraíba O comercial JBLL sempre fazendo aquele apoio especial Também Cachaça São Vicente Marcando presença com um sabor incomparável E a Alternativa Telecom A sua melhor alternativa em internet da região Os momentos que eu tive com você Ainda não esqueci aquela noite, meu amor Foram tantas paixões que o meu coração se entregou Cheio de amor pra você Nós vamos conversar com ela Diretora do Colégio Alphineumense, Lucy Cleide Ela que está colaborando também com essa noite Aqui na live da Yara Silva Como é a gente estar vivendo esse momento E também participando com o Colégio Alphineumense Bom, boa noite Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso Estar aqui hoje, como é sediando Essa live da Yara Music, Yara Silva, né Eu nunca deixo de lembrar do Yara Music É porque eu adoro esse nome, Yara Music Então assim, é um momento muito feliz Até porque assim, ela é uma pessoa que Você vendo a história dela Ela começou desde pequena Acompanhando os pais O incentivo dos pais A mãe, o grande incentivador O pai também E se tornou a pessoa principal dessa banda Da banda Malícia E assim, quando a mãe dela me procurou Para fazer a live aqui Eu dei o maior apoio Até porque Ela é uma pessoa que é da cidade É um artista da cidade E merece todo o nosso apoio Então assim, eu fico muito feliz Por estar sediando Esse momento assim, tão importante Na vida dela Até por um momento que estamos vivendo De pandemia, né Levando um pouco de alegria Para as casas Para as pessoas que estão em casa Assistindo a Yara E ela está nos agraciando Com a sua presença Com a sua música Com a sua voz Eu não afirmaria ou negaria Eu fingiria até a morte Eu fingiria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Mais um minuto do seu tempo Já me satisfaz Oh, 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 oh Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu mentiria Eu mentiria Eu mentiria Eu mentiria Eu mentiria Então você sabe como a gente faz